O Hiron do Hashomon chega dia 22 e vai até o dia 30. O evento não tem graal, nem serve o gratuito, mas dá ótimas recompensas. É um evento de raid com uma loja com apenas um item. É preciso completar a América pra participar, mas também teremos uma challenge pra aqueles que já completaram o Solomon. Bem-vindos ao Gashahel, eu sou o Sage e eu vou explicar tudo aqui pra vocês. Começando pelas CES, nós teremos 5. 3 podem ser obtidas pelo Gasha de Quartz. A Tamamo aumenta o drop de Gorge em 3. A Kiyohime aumenta o drop em 2 e o Benkei aumenta o drop em 1. Todos aumentam o drop em mais 1 com o Max Limit Break e o Benkei também pode ser pego no Gasha de Friend Points. Também temos a CES da Loja, da Ushuakamaru, que aumenta o ataque do serve equipado em 200%, subindo pra 300% no Max Limit Break. É a CE que vocês querem no seu dano principal durante esse evento. E a CE da Raid, do Kintoki, que aumenta em 50% o ataque da parte inteira, subindo pra 100% no Max Limit Break. Essa é a CE que você quer equipada em todos os personagens do seu time que não forem seu dano principal. Ela também é muito forte, então tenho certeza de pegar todas as cópias dela. Ambas as CEs podem ser dropadas nas raids. Sobre a Loja, o de sempre. Peguem todas as cópias da CE pra aumentar o dano do seu time, principalmente se você não jogou ele pela primeira vez. Em seguida, peguem o que quiserem. Agora, como funcionam as raids? Pra entrar nas raids, nós usaremos BP em vez de AP. Cada raid gasta de 1 a 3 BP, dependendo da dificuldade, sendo que o limite natural de BP é 8. Nós podemos recuperar esse BP usando bolinhos de arroz normais, recuperando 2, ou bolinhos dourados, recuperando os 8. Vocês podem só gastar o seu BP diário. Não acredito que usar os bolinhos seja realmente necessário, mas claro, não é nenhum problema usar eles. Principalmente se vocês precisarem de algum material ou gema de skill que drope no dia. Conforme nós avançamos na história do evento, as raids vão aparecer. O inimigo, no caso a banana, terá duas barras de HP. Uma da sua luta e uma global pra todos os jogadores. Todo o dano que todos os jogadores causam nela será reduzido do HP global. Enquanto ainda tiver HP global, nós podemos bater nela infinitamente. Isso é bem importante, porque nós recebemos recompensas do evento de acordo com o quanto de dano nós causamos. Dentro das recompensas por dano cumulativo, nós temos a seda ao Shuakamaru. Temos QP, materiais, tickets, alguns fogos 4 estrelas, todas as sés do Kintoki, lore e mais algumas coisas. Também teremos missões diárias que envolvem completar a raid um certo número de vezes e causar certas quantias de dano. Então lembrem de jogar todos os dias durante o evento. A partir do terceiro dia, também teremos tickets nessas recompensas das missões diárias. Nas raids, nós teremos limite de turnos pra completar. E todo o dano que causarmos dentro desse limite será somado pro nosso dano. Então lembrem de usar times que consigam causar muito dano rápido. Times defensivos ou focados em sobrevivência não são recomendados aqui, já que se você morrer na batalha, os pontos ainda são somados. Então não fujam das batalhas. Se vocês começarem a perder, deixa acabar. Ao zerar o HP global, nós teremos uma quest de perseguição. Que seria como uma quest de história, só pra dizer que essa quest já acabou. E ao concluir a quest, podemos continuar matando a Ibaraki sem nenhum problema. Então chegar depois que a barra de HP global acabou, só quer dizer que você vai ter que fazer uma quest a mais antes de poder farmar na raid. Já que após completar a missão de perseguição, novas missões farmáveis vão aparecer, enquanto a missão do dia seguinte ainda não aparece. Esse evento não terá nenhuma free quest, sendo apenas as raids que vão mudar os drops e os outros mobs todos os dias. Ficando um pouco mais difícil a cada dia. Serão 4 dificuldades. Vão no que vocês conseguirem. Se não tiverem CES do evento, a de 6 milhões vai ser praticamente impossível. Então farmem nas dificuldades mais baixas e conforme forem ganhando CES, vão tentando as próximas dificuldades. No final do evento, vocês vão conseguir fazer a de 6 milhões sem nenhum problema. Outra dica importante, destrua as mãos. Se você matar a banana antes de matar os outros mobs, eles não vão dropar itens. Então se você quer os materiais ou dinheiro da loja, lembrem de matar todo antes das batalhas acabarem. Equipe a CE do Kintoki em todo o mundo. A Ushu Akamaru vocês podem dar MLB assim que pegarem as 5 cópias. Mas o Kintoki é bom estar em todos os seus personagens, exceto no seu dano principal. Vale muito mais a pena ter 4 personagens com essa CE, dando 200% de dano extra pro time inteiro, do que uma MLB dando apenas 100%. A Challenge Quest, apenas para aqueles que completaram o Solomon, vai aparecer ao terminarmos a história do evento. Ou seja, daqui a uma semana. Teremos a Ibaraki com 3 milhões de HP, o que não é realmente um problema, mas teremos 7 pares de mãos, cada uma com um tipo diferente. E a Ibaraki só vai começar a tomar dano após derrotarmos essas 14 mãos. E claro, que cada par de mãos dará um debuff diferente ao entrar em combate. Essa Quest dará muitas recompensas de materiais, mas só dará recompensas uma vez, então não precisa ir nela de novo depois que completar. Nesse evento, nós também teremos pela primeira vez os Foulos 4 Estrelas. Eu cheguei a falar sobre eles no vídeo do que vem por aí, link na descrição, mas é importante lembrar que esses Foulos são muito raros. Eles só aumentam em 20 os status de um servo além da melhoria de 1000, e vocês devem escolher bem em quem pretendem gastar. Se não estiverem certos ainda, a melhor opção vai ser guardar eles pro servo certo. Sobre o banner desse evento, não temos nenhum servo novo, mas temos a chuta em Doji, Servo Alimitada, Assassin 5 Estrelas de Artes. Ela é focada em causar múltiplos debuffs nos inimigos, além de causar algum dano. Eu preferiria usar ela como um suporte ofensivo em um time de artes, levando mais algum full suporte e outro full dano. No geral, ela é um bom servo. E a Ibaraki Doji, Berserker 4 Estrelas. Ela é mediana, mas mais pelo fato de termos Berserkers mais fortes do que ela nesse nicho de Nubble Fantasma Buster Single Target, do que realmente por ela ser ruim. Ela remove buffs no NP, o que é bom, mas eu consideraria ela mais como um quebra galho se você não tiver um Heracles ou um Qualter. Eu acho um banner mediano pra bom. Se você quer rodar pela banana, lembra que ela pode te dar escoop a qualquer momento, então eu não recomendo. Se você quer rodar pela shooting, vai na fé. Eu vou continuar aguardando pro banner de verão. E se você quer rodar pelas CS, por favor não. As CS do Gacha só são úteis se você tiver com slots sobrando na party. Seja por não ter CS do Quintope o suficiente ou por não precisar de mais delas pra farmar. No geral, esse é um evento bem direto. Bate na banana, junta ponto, pega CE, equipa CE, bate na banana mais ainda e por aí vai. Vocês só precisam fazer as missões diárias e fazer os 200 mil pontos. Parece muito, mas vai bem tranquilo. E também não precisam fazer tudo logo de cara, porque tem missões diárias, então a gente vai ter que jogar todos os dias. Como sempre, muito obrigado a todos que apoiam o canal. Se você quer me ajudar, tem um link no Discord explicando tudo. E se você quer me ajudar e não tem um puto furado no bolso, você pode compartilhar o vídeo pros seus amigos, mostrar o canal pras pessoas. Todo mundo que me ajudar desse jeito, eu vou agradecer no final do mês aqui no canal. Se você gostou do vídeo, se inscreva. Esse foi o Gacha Hell, e como sempre, bons rolls e bom farming.